Música Nós vamos trazer Jundiaí no dia a dia para dentro dos nossos estúdios. Nós estamos aqui finalizando um estúdio híbrido, onde nós vamos ter jornalismo, um novo jornalismo, um novo formato, nova forma de fazer, nova forma de entregar. Esse estúdio já está sendo pensado desde o ano passado e ele tem esse conceito colorido, porque nós vamos ter também um podcast. Música É uma nova forma de fazer jornalismo, né? Com todo o conhecimento que a gente já tem, dos profissionais, da equipe, com todos os conteúdos que a gente vem construindo, não só nesses sete anos, mas é a expertise desses 27 anos de TVE, juntando com a TVTec, juntando as equipes, as expertise. Música O novo jornalismo TVTec, daqui a pouco para você, que é de Jundiaí e região. Tem muita coisa boa vindo aí. Música 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 Tchau.